Eu vim para ressaltar Tua palavra, Tua palavra Tua palavra de amor Eu posso te ressaltar Tua palavra, Tua palavra Tua palavra de amor O Senhor esteja conosco Deus está no meio de nós Provação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a nós, Senhor Maravilhente, a gente dizia aos discípulos O homem rico e o entrevistador Que foi amizade que ele esponjava os seus dentes Ele chamou-lhe e disse Que é isso que eu ouço pelo respeito? Presta conto em uma entrevistação Pois eu não vou mais dar entrevistar os meus dentes O advistador e como pessoa é dependente O Senhor é tirado da entrevistação O que vão fazer? Para que a palavra tenha força De ligar, tenha vergonha Ah, já sei o que vou fazer Para que alguém esteja em sua casa Quando ele for castrado da entrevistação Então, ele chamou cada um dos que estava devendo Seu padrão e ver com o corpo dele Quanto deram o meu barulho? Ele respondeu Sem barrigo do óleo Quando ele chamou-lhe Diz Pega-lhe a conta Sem decreto Escreva-se em frente Depois Ele perguntou o outro Quanto deras? Ele respondeu Sem decreto triplo Quando ele chamou-lhe Diz Contou-lhe a conta Seu padrão Que o Senhor E o Senhor Ele respondeu A vida E o Senhor Ele respondeu Com o seu padrão E o Senhor Ele respondeu Que o Senhor Ele respondeu E se não sois fiel do que é dos outros, que nos dará aquilo que é vossa. Ninguém pode servir a dois segundos, porque o povo quer um amar o outro, ou se apegará a um desprezão ao outro. Vós não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da Salvação.